Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje trago uma rotina completa de cuidados com os cachos usando apenas uma linha que é a linha Meus Cachos de Cinema da Embeleze Novo X Então assim meus amores, hoje meu cabelo está totalmente precisando de um tratamento super power e a linha escolhida de hoje é a linha Meus Cachos de Cinema da Novex e gente, eu só pra vocês como que está a situação do meu cabelo e gente, olha meu cabelo como ele está gente, sério, totalmente um buchinho, olha isso, meus cachos, nem tem mais cacho aqui então assim gente, precisava mesmo de um tratamento super power e a linha escolhida de hoje foi essa da Novex e gente, sério, meu cabelo está totalmente tipo, murchinho, sem vida olha isso gente, sério, meu cabelo não está no dia muito bom né então por isso que a gente vai recuperar o nosso cabelo usando essa linha Mara Então assim gente, meu cabelo está totalmente sem vida, sem brilho ele está totalmente ressecado e a gente vai recuperar ele nesse vídeo, ok? Então assim gente, bora lá começar a cuidar do nosso cabelo lá em casa Bom, essa linha ela é composta pelo shampoo, condicionador, a máscara de hidratação e o ativador de cachos tem o creme de pentear, mas infelizmente eu não achei o creme de pentear, ok? então a gente vai usar apenas o ativador de cachos então bora lá meus amores fazer uma resenha completa desses produtinhos bom, eu vou primeiro começar pelo shampoo, porque o shampoo é o primeiro produtinho que a gente aplica no nosso cabelo, tá? então assim, vamos pegar aqui o shampoo e vamos começar a ver o que tem aqui no shampoo bom, a embalagem já chama muita atenção, porque gente, olha essa embalagem que linda parece mesmo de um cinema, né? por isso se chama meus cachos de cinema enfim, bom, aqui diz que ele é um shampoo hidratante ele é liberado e contém seis óleos puríssimos e manteiga de karité, que é super ótimo para o nosso cabelo bom, aqui atrás diz quais são os seis óleos o primeiro óleo é o óleo de argã, o segundo óleo de coco, o terceiro óleo de linhaça e o quarto de girassol, e o quinto de abacate, e o sexto de oliva que são super óleos potentes para o nosso cabelo, que hidrata profundamente o nosso cabelo que vai reconstruir o nosso cabelo, e enfim aqui na embalagem também, aqui embaixo, diz que é cachos macios, cheios de brilhos e você com muitos fãs ou seja, pelo que eu entendi, parece que o nosso cabelo vai ficar tão lindo que o nosso cabelo vai criar fã aqui tem tipo um lembretinho parecendo de cinema mesmo assim ó, para os cachos não ficarem um terror, não precisa fazer drama entre em ação com a vitais meus cachos de cinema e prepare-os para viver um lindo romance gente, que legal essa embalagem, olha isso gente sério, muito, muito linda, chama muita atenção o que chama mais atenção nessa embalagem é o jeito dela de parecer um cinema sério, tá muito linda essa embalagem aqui atrás ó, pra vocês verem, tem tipo uma bonequinha tomando banho, lavando o cabelo tipo, meio que finalizando ou hidratando e aqui o cabelo totalmente finalizado, lindo gente, sério muito legal essa embalagem e também diz que é sem parabéns, sem pretolatos, sem silicones e sem sulfato que são componentes que danificam o nosso cabelo e esse produtinho não tem e atrás também é super legal porque aqui diz silêncio no banheiro, luz, câmera, ação cena 1, modo de usar e cenário o seu banheiro gente, que legal isso, cena 2, você poderosa arrasando cenário, rua, trabalho, festa ou onde você estiver gente, que legal, olha isso aqui que show essa embalagem tipo, é totalmente diferente de outras linhas porque gente, normalmente não tem assim, né tipo, isso aqui é baseado em cinema, né claro agora aqui o condicionador, ele é basicamente a mesma coisa aqui diz que ele é o tratamento condicionante também é liberado e também contém os 6 olhos puríssimos é caixas macios, cheios de brilho e você com muitos fãs aqui atrás também é a mesma coisa, ok então assim, o condicionador é a mesma coisa do shampoo agora vamos ver a máscara de hidratação gente, olha a máscara de hidratação como que ela é bonitinha também parecendo com o shampoo e o condicionador aqui também é meus caixas de cinema você é estrelada, também é liberado ele é creme de tratamento ultra profundo ou seja, é super power para o nosso cabelo essa hidratação também é da linha Novex essa hidratação, ela serve para você fazer o cronograma capilar e essa linha se usa para nutrição bom, aqui também contém os 6 olhos puríssimos que eu falei pra vocês aqui também tem tipo um lembretinho também pra ser indústria de cinema que é, você acha que cuidar dos cachos é coisa de ficção? para eles não ficarem em terror não precisa fazer drama gente, que legal essa embalagem sério, eu tô adorando essa embalagem mas enfim aqui também diz que entre ação com Novex meus cachos de cinema e se prepara para viver um lindo romance aqui também é igualzinho o shampoo e o condicionador tem a bonequinha aqui tudo que eu li pra vocês enfim, tá bom? então assim, agora vamos para o nosso ativador de cachos aqui o ativador de cachos ele é assim também basicamente igual aos outros, né? ele também é liberado é o ativador de cachos ele também contém os 6 olhos puríssimos e a manteiga de karité ele é curtir os cachos adoidados corre que as cacheadas vêm aí gente, sério que legal esse marketing desse produto gente, sério, é um arraso aqui atrás não tem as bonequinhas, tá? porque como é o ativador de cachos não tem bonequinha aqui mas enfim então bora lá meus amores meu cabelo está assim, né? como vocês viram e assim primeiro a gente vai começar a aplicar o shampoo depois no chuveiro mesmo a gente vai pegar e vai aplicar a máscara de hidratação a gente vai condicionar e depois a gente volta pra cá e finaliza o nosso cabelo com o ativador de cachos, ok? e aí Tchau, tchau. 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 Prontinho, meus amores. Eu até fiz uma maquiagem, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, na hora que eu comecei a aplicar o shampoo no meu cabelo, eu senti que o shampoo limpa muito o cabelo e principalmente ele não deixa o cabelo durinho. Sabe quando você utiliza um shampoo que deixa o seu cabelo durinho? Esse shampoo aqui, ele não deixa o seu cabelo durinho, ele deixa o seu cabelo super macio, faz bastante espuma e principalmente limpa profundamente os fios, gente. Tô completamente chocada com esse shampoo. E também outro ponto importante desse shampoo é que ele tem um cheiro magnífico, gente. O cheiro desse shampoo é tão cheiroso que vocês não têm noção. E também a consistência dele, gente. Olha a consistência desse shampoo. Não é aquele shampoo ralinho, é aquele shampoo grossinho que faz totalmente espuma no seu cabelo. E, gente, sério, olha esse shampoo que magnífico, gente, sério. Eu fiquei totalmente chocada com esse shampoo. Olha isso, gente, a consistência dele. Ó, tipo, ele é meio que transparentinho, só que, tipo, é um shampoo bem grossinho. E, gente, sério, esse shampoo ficou maravilhoso. E depois, quando eu vim com a máscara de hidratação, que também é o principal de todos, meu cabelo ficou com uma malemolência incrível, gente, sério. Meu cabelo desembaraçou totalmente sozinho, sem eu precisar fazer muita força, porque, normalmente, eu não utilizo pente no chuveiro, como vocês viram. E, gente, sério, eu desembaraço com a minha própria mão e meu cabelo desembaraçou totalmente rápido. Não precisei fazer muito esforço. E, enfim, gente, eu senti também que meu cabelo tá, tipo, mais macio, mais hidratado. E, gente, sério, recuperou totalmente meu cabelo. Eu amei muito o shampoo e a máscara de hidratação. E, além de tudo, ainda temos o condicionador, que fechou totalmente o nosso cabelo. E, gente, o condicionador chegou para arrasar o cabelo. O meu cabelo ficou muito mais hidratado e mais nutrido, gente. Eu senti que, tipo, meu cabelo antes ele tava totalmente ressecado, como vocês viram. E, quando eu fiz todo esse processo, recuperou totalmente meu cabelo. O condicionador veio pra fechar todo o processo que a gente fez, fechou minhas cutículas, deixou o cabelo três vezes mais macio do que era antes e mais hidratado, claro. E agora vocês vão ver como que tá meu cabelo. Bom, eu acho que meu cabelo já secou um pouquinho, né, porque ele estava na toalha. Mas, gente, sério, olha o meu cabelo. Ele também tá totalmente definidinho, gente. Olha isso. Sério, olha o meu cabelo como ele está. Totalmente macio, gente. Sério, meu cabelo tá com uma malemolência incrível. Mas, enfim, gente, dê uma molhadinha nele aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó, que meu cabelo aí tá totalmente brilhoso e definidinho, né? Então, assim, agora chegou a parte da gente usar o ativador de caixas para finalizar o nosso cabelo. É esse ativador de caixas aqui, tá? Como vocês já viram. E, enfim, então vamos lá começar a finalizar nosso cabelo com esse ativador de caixas pra gente ver o resultado totalmente final do nosso cabelo, ok? Então, bora lá. Como vocês me conhecem, eu sempre gosto de finalizar meu cabelo por partes, né? Então, a gente sempre começa a dividir essa parte de baixo aqui do cabelo, que a gente divide em duas. Vamos começar a aplicar o ativador. Bom, ó, o ativador parece ser ralinho, mas ao mesmo tempo consistente, né? Como vocês viram agora, ó, ele é facinho de derramar, ó, tá vendo? Ele é super ralinho, ó. Mas vamos ver, né, como que vai ficar o nosso cabelo. Gente, ó, facilmente de aplicar no cabelo, ó, e já define super rapidinho o cabelo. Aqui também eu vou separar em duas partes aqui das laterais, tá? Normalmente eu não penteio meu cabelo assim na hora da finalização, porque eu já pentei meu cabelo no chuveiro, tá? Então, assim, não tem um problema em meu cabelo dar nó. Às vezes, quando ele seca bastante, aí eu tenho que pentear. Mas, tipo, normalmente eu não penteio meu cabelo, tá, gente? Gente, sério, esse ativador espalha facilmente no cabelo. Sério, tá magnífico aqui, gente. Se vocês pudessem sentir o meu cabelo como ele está agora, nesse certo momento, vocês ficariam chocadas, gente. Sério, eu tô totalmente chocada. Gente, ó, eu só apenas iluvei, não fiz nenhum dedo liso e meus cachos já ficou assim, ó, super lindo. Tchau, 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 tchau. Prontinho, gente. Agora a gente vai tirar esse excesso, tá? Porque tá com muito excesso de ativador, então a gente vai tirar, tá? Eu venho com a minha toalha mesmo de algodão aqui. E vou só dar algumas apertadinhas só pra tirar o excesso mesmo. Não precisa, tipo, apertar muitas vezes, ok? Prontinho, meus amores. Ó, cabelo finalizado. E, gente, meu cabelo tá totalmente definidinho. E também tô sentindo que ele tá super levinho, não tá aquele cabelo pesado, né? Agora eu vou esperar meu cabelo secar. E quando meu cabelo secar eu volto com vocês, ok? Prontinho, meus amores. Meu cabelo já secou, hein, gente? Olha esse cabelo com essa definição e esse brilho. Gente, meu cabelo tá extraordinariamente lindo. Gente, olha esse caixinho aqui da frente, como ele tá totalmente definidinho. Olha isso, gente. Sério, tá a coisa mais linda meu cabelo. Eu amei muito esse kit. Tô sentindo que meu cabelo tá mais leve, tá mais hidratado, gente. E, sério, meu cabelo não está pesado. Ele tá totalmente levinho. E, gente, sério, eu só sei falar pra vocês que esse kit recuperou totalmente meu cabelo. Devolveu a definição, o brilho do meu cabelo. Gente, sério, eu tô chocada com esse kit. E, gente, eu amei muito ele. Indico ele pra vocês. Então é isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo se você já usou esse produtinho. Ou até mesmo você que nunca usou essa linha. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!